É meus caros internautas, tá complicado ficar aqui no YouTube, cada vez mais que passa o tempo a plataforma fica, sabe, mais difícil de se trabalhar, mais difícil de se manter, mais difícil de se criar conteúdo Eu não tô falando só das comunidades e das pessoas que assistem, não, tô falando da própria plataforma em si O YouTube em si tá tomando umas decisões cada vez piores pra nós criadores de conteúdo e cara, cada vez mais tá pedindo, né, na verdade implorando pra que brote algum concorrente à altura pra ver se a gente, né, começa a ver uma mudança de verdade, porque do jeito que tá indo, não dá mesmo E a decisão mais recente e absurdamente decepcionante do YouTube é a marca registrada de que com certeza a galera que tá responsável por isso lá na gringa não faz ideia do que tá fazendo Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu, White, a gente vai passar essa triste história, né, essa triste notícia que o YouTube tá defendendo quem tá abusando dos seus sistemas Está defendendo lacradoras YouTube tá basicamente cagando pros seus desenvolvedores porque o que eles passaram aqui pra gente é um dedo no meio da maneira que a gente tá lá no meio do nosso cu Não tem outra palavra pra isso É exatamente esse o meu sentimento também, Lion A gente, a comunidade inteira do YouTube muitas vezes se junta, né, pra denunciar algum criador denunciar alguma coisa que tá acontecendo na plataforma abusando do sistema de copyright, por exemplo E o que a gente espera no mínimo do YouTube é que ele cumpra as regras, né O problema é que quando a gente tem essa resposta e não é exatamente o que tá nas regras A gente fica tipo assim Tá mano, como assim vocês tão passando pano pra um criador? E é exatamente o que a gente vai mostrar pra vocês hoje E é extremamente revoltante Exatamente, a gente vai passar tudo pra vocês Vocês vão entender essa história por completo Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, essa história Vem do caso recente que a gente trouxe pra vocês Que é a youtuber mais odiada da história Nesse vídeo que a gente trouxe recentemente aqui na Central A gente explicou o caso da youtuber Suzy Lu É um vídeo bem longo e cara, ele é absurdo A quantidade de histórias bizarras e inaceitáveis que a gente contou naquele vídeo Não é brincadeira Eu recomendo a todos vocês assistirem aquele vídeo por completo Pra vocês terem mais contexto antes de assistir essa notícia Aquele vídeo é muito bom e é muito importante Que vocês assistam pra vocês verem as atrocidades que estão acontecendo nessa plataforma Mas se você já assistiu, em suma A gente tem essa youtuber, né? Essa chamada Suzy Lu Ela faz reaction de animes aqui no YouTube E basicamente ela tá abusando do sistema de denúncias do YouTube Pra poder derrubar qualquer um que tá criticando ela Então o que aconteceu foi que um youtuber simplesmente usou 20 segundos de uma gameplay dela Pra fazer um meme Sabe quando você começa o vídeo com alguma zoeira? Tipo aqui na Central que a gente põe as nossas intros O cara fez isso só que com 20 segundos de gameplay dela E depois zoou ela com um meme Ela não gostou disso e começou a falar que aquilo lá era uso indevido de imagem Não, porque tava quebrando os direitos de imagem dela Os direitos autorais dela e tals E ela foi lá e derrubou o vídeo do cara Deu o strike no cara Imediatamente ela começou a ser criticada por todo mundo E cara, depois que diversas pessoas começaram a fazer vídeos Falando sobre esse absurdo que ela fez Ela conseguiu derrubar os vídeos que estavam criticando essa notícia Ela literalmente derrubava o vídeo Alegando que era devido a bullying e assédio Tipo, senta nos vídeos dos caras, tá lá Esse vídeo foi removido por quebradas diretrizes da comunidade do YouTube Por assédio ou bullying Sendo que ninguém tava xingando ela, ninguém tava bullying ela Ninguém tava assediando ela Galera, ela só tava criticando a atitude dela E cada vez mais ela foi fazendo isso Até que se transformou em uma bola de neve que a gente tá hoje Ela já disse anteriormente que ela tem contatos dentro do YouTube E fica cada vez mais claro isso Porque toda vez que ela reclama de alguém Esse alguém some Esse alguém perde seus vídeos Canais inteiros estão parados devido a essa mulher Basicamente, essa YouTuber que só tem 300 mil inscritos Ela nem é grande, velho Ela só tem 300 mil inscritos Ela tá tendo todo o poder de parar a plataforma Ela tá mandando e desmandando no YouTube Claramente alguém lá no YouTube é algum gado É um pau mandado dela E, cara, ela tá sendo a mais odiada da plataforma Com motivo Porque ela realmente tá quebrando as diretrizes Onde já se viu? A gente não vai ter mais direito de fazer uma piada Ou uma crítica mais no YouTube Que a gente vai perder o nosso vídeo, o nosso canal Esse é o grande medo que a gente tem Por quê? Porque a gente já não pode nem falar Algumas palavras específicas que o vídeo é desmonetizado Ou, né Se a gente pegar aí o YouTube hoje 99% 90%? Não vou dizer 99 90% dos canais são de humor Então você pega aí um canal de entretenimento Humor Que faz piada Se pegar, por exemplo, o canal do PewDiePie Vai acabar então Porque você não pode fazer uma piada com ninguém Ou com nada Que você vai ser derrubado Por causa de alguma coisa de Restrição de comunidade do YouTube Então alguma coisa tá errada aqui Só que tem uma coisa, né, Lion Ela fez tudo isso Reclamou lá pro cara que ela tem o contato Provavelmente Só que neste exato momento Explodiu esse negócio Não é tipo um, dois, três canais falando São centenas Então isso já saiu até da gringa Já tá chegando no Brasil, por exemplo Então isso aqui tá virando mundial Em algum momento Ela não vai conseguir mais fazer nada Porque vai começar a ficar suspeito Então alguma coisa tem que ser feita E a gente teve, claro, a resposta do YouTube, né Exatamente Porque nessa situação toda Em que tá todo mundo preocupado Tá todo mundo puto Com o fato de alguém do YouTube Tá permitindo que isso aconteça Que essa pessoa abuse, né Do sistema Abuse De alguém que tá lá dentro Pra poder, tipo, mandar e desmandar E tirar qualquer tipo de conteúdo Que ela não queira Porque isso daqui em tese é censura Ela tá censurando outros YouTubers Simplesmente porque eles estão Criticando ela E sem contar a hipocrisia Porque ela faz react De conteúdos de outros, né E tá lá na plataforma Exato Essa treta toda começou Porque ela não gostou Da imagem dela sendo usada Em outro vídeo Alegando que era Quebrar direito de imagem Sendo que, ironicamente Os vídeos dela São react de anime Ou seja Ela que está usando A imagem de outras pessoas No caso Ela está usando o anime De outras empresas Pra ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro em cima dela Porque, tipo Ela não tá fazendo Um conteúdo único Você vê os vídeos dela É só ela reagindo no anime, cara É ela assistindo Naruto inteiro Então ela tá postando Em tese Naruto Tá ganhando em cima de Naruto E tá tendo zero Criação por cima disso Então, ironicamente A hipócrita tá pra caralho É a palavra Exato E, claro A gente falou mais Sobre isso no outro vídeo Mas, resumindo pra você Isso é proibido no YouTube Você não pode fazer isso Você não pode postar um react Porque O react tem que ser feito De uma forma toda modificada E muito modificada Que você ainda Que a pessoa que assiste o react Ainda tenha que ver o original E no caso dela não Porque ela assiste o episódio inteiro Você assiste junto com ela E acabou A pessoa não vai querer ver o original Então ela tá totalmente errada Mas, em suma A galera tá puta por causa disso E com razão E o que acontece, galera? Recentemente O YouTuber John Swan Ele que fez um dossiê completo Gigantesco De meia hora Sobre o caso da Suzy Lu Inclusive foi super bem editada A gente acompanhou esse caso Do começo ao fim Ele postou no Twitter Alguns dias atrás A seguinte mensagem Suzy Lu ataca novamente A guerra começa agora E ele mandou um print Do canal dele Que sofreu um strike Sofreu um strike Devido à violação Das guias da comunidade E ele fala aqui A gente vê aqui um aviso Dizendo que O seu vídeo Suzy Lu A YouTuber mais problemática Que você nunca ouviu falar Abusando de falsos flags E copyrights Foi removido Pois ele viola As nossas políticas De assédio Ameaça E cyberbullying Então Galera Pera aí Seguinte Eu não vou pedir pra vocês Verem o vídeo do cara Necessariamente Porque o vídeo do cara Tem 30 minutos Mas eu e o White A gente assistiu esse vídeo Do começo ao fim E eu posso afirmar Do fundo do meu coração Não houve qualquer tipo De assédio Ameaça Ou cyberbullying Na meia hora do vídeo Que a gente viu A gente viu apenas Uma denúncia Com prints Vídeos E cara Uma ótima edição Mostrando Tudo o que ele tava falando Ele tava alegando Que ela tava sendo hipócrita E ele foi lá E mostrou essas partes Ele tava falando Que ela era mentirosa E ele mostrou Ela sendo mentirosa Ao vivo Ele mostrou Clipes dela sendo mentirosa O máximo Que poderia ter aqui Talvez de bullying Ou talvez de assédio Seria o fato De que ele zoou A testa dela Ele deu uma Falou que ela é tipo Maria Mano Testa Que ela tem uma testa gigante Testa de outdoor Zoou ela E tipo Essa é a única Situação que eu consigo imaginar Que isso Entraria em uma dessas Três Três causas aqui De assédio Ameaça Ou cyberbullying Porque de resto Não faz o menor sentido Esse vídeo ser derrubado E ele levar um strike Por assédio Ameaça Ou cyberbullying Tem algum outro motivo Pra isso que tá acontecendo Nesse vídeo Esse foi o único motivo E vamos falar real Então se o Youtube Tá querendo derrubar Qualquer vídeo Que as pessoas Façam alguma piada Com outra Então vamos fazer o seguinte Começa a deletar Todos os vídeos Que tem sobre humor Contra outra pessoa Deleta os vídeos Zoando Bolsonaro Deleta vídeos Zoando Lula Deleta vídeo Fazendo meme Com outras pessoas Porque o que mais tem É pessoas fazendo alguma coisa E as pessoas usam Essa situação Engraçada Pra fazer um meme Da pessoa Então tem que deletar Tudo isso Lá do Youtube Por que que isso Tá na plataforma Por que que esse vídeo Em específico Foi deletado E os outros Não são deletados É porque não Não existe isso Cara Isso aqui É claramente Ela indo lá E conseguiu Falar contato dela Por isso que derrubou Aí o cara Achou essa parte E foi a justificativa Pra poder derrubar o vídeo Exato Então é simplesmente Inaceitável O que tá acontecendo aqui E como se a situação Não fosse o bastante Como se a galera Não ficasse revoltada Por esse vídeo Ser indevidamente derrubado A porra do Youtube Respondeu Diretamente Velho E essa resposta É foda Essa resposta Aqui é de cagar pra dentro O perfil do Twitter Do Team Youtube Postou a seguinte mensagem Respondendo a esse post John Swan falando Nós aplicamos As nossas políticas De forma consistente Independente De quem sinaliza O conteúdo Seu vídeo Foi sinalizado Por muitos usuários Antes que fosse removido A equipe Analisou O seu recurso E confirmou Que o vídeo Viola As nossas políticas De assédio Mais sobre as políticas Aqui E eles enviaram Um link Sobre as políticas Do Youtube Continuando Ele diz que Agradecemos Que você tenha Reenviado Uma cópia Editada Do vídeo Que esteja Inconforme Com as nossas Políticas E não inclua Ataques repetidos Com base Na aparência De outra pessoa Também analisamos Suas preocupações Com relação Ao abuso De direitos autorais E nós Não encontramos Nenhuma evidência Disso Tá Ó Mano Essa resposta Muda tudo No Youtube Basicamente Vamos lá Pra começar Que eles falam Que eles aplicam As nossas políticas De forma consistente Independente De quem tá Sinalizando Isso é fake news O Hulk BR tá aí De pé ainda Postando conteúdo Mais 18 Totalmente Insunuando Sexualmente E tá de pé O canal Tá lá E aí Então cadê A consistência E outra Se isso daqui É consistente Porque ele zoou A testa da mina É o que você falou Eles vão ter Que ser consistente Tirar qualquer vídeo Zoando Bolsonaro Trump Qualquer famoso Aliás Qualquer outra pessoa Se tiver qualquer vídeo De humor no Youtube Pode acabar Porque você tá zoando Você tá assediando Então assim Mano Pra começar Todo vídeo que a gente chama A gente não né Porque no Brasil inteiro Vários Youtubers fazem isso Chama jogador de Free Fire De corno Acabou 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 velho Todos os vídeos Acabou Não pode mais zoar Assim Isso daqui é mentira O Youtube está mentindo Eles não aplicam as políticas De forma consistente É o famoso Quem pode mais chorar menos Se você tiver contatinho No Youtube e conseguir Você consegue derrubar Algum canal Ponto Se você for um ser humano Convencional Você não vai conseguir Entendeu E ele vira e fala Seu vídeo foi sinalizado Por muitos usuários Antes de ser removido Também é mentira Porque o próprio John Swan Falou que ele só passou 24 horas com o vídeo ativo E depois o vídeo foi derrubado Só se ela Fez uma força tarefa Mandou o link Para um monte de gente Do canal dela Do Discord Sei lá da onde E todo mundo foi denunciar O que eu acho bem provável Exatamente Porque porra 24 horas 24 horas de um vídeo upado O cara tem o que 16 mil inscritos Naquela época O cara não bateu Viu pra caralho A mina foi lá A Suzy Lu viu isso E derrubou Então assim Vai me falar que Foi sinalizado por muitos usuários Mentira Até porque Quem que ia denunciar Uma coisa dessas Não tem o que ser denunciado Para o YouTube Aí ele fala que A equipe analisou O seu recurso E confirmou que o vídeo Viola as políticas de assédio Mano É o que eu falei Zoar a testa de alguém Falar que você tem Testa de outdoor Agora é assédio? É bullying? Mano Pra começar Que assédio e bullying São baseadas em consistência Você tem que ficar enchendo E zoando E menosprezando a pessoa Toda santa hora Pra ele ser considerado Um assédio Ou um bullying Você fazer uma piada Com a testa de alguém Não se classifica Como assédio ou bullying Nunca Então assim Claramente Os caras não estão tendo Menor bom senso Menor moral E a menor boa fé Ao falar uma coisa dessas Porque na boa Se isso daqui É política de assédio O arte Fudeu pra todo o resto Pode cancelar metade Dos canais aqui do Brasil É E mesmo assim Se for considerado Pelo YouTube Se eles consideraram Isso assédio Ou bullying Cara A gente tá Fudido Completamente Porque vai acabar Qualquer tipo De vídeo De humor E digo mais A gente vai ter que virar Tudo padre Freira aqui fazendo vídeo Vai ter que falar Tudo certinho Porque o politicamente correto Vai reinar aqui É o que tá acontecendo Na internet hoje em dia Você fala um ai Que tem uma interpretaçãozinha Ali Ai meu Deus Você está me ofendendo Vou derrubar o seu vídeo Pelo amor de Deus Isso aqui tem que parar E o YouTube tá ajudando isso Mano É uma piada É uma piada E sem contar que a pessoa é famosa É uma pessoa pública As pessoas adoram fazer piadas Com pessoas públicas Mano Me chamam de terrorista Me chamam de homem bomba No Natal Me chamam de Papai Noel Eu só posso vestir vermelho No Natal Por causa da minha barba Então cara Eu não tô aqui Dando banho Todo mundo Se eu for No canal Eu tenho um canal No primeiro vídeo Que eu postei do canal Eu fiz com o Facecam E os comentários É tudo homem bomba Nossa Vai explodir o canal Vai explodir de views Esse canal Mano Que porra é essa Eu vou começar a dar banho Todo mundo Vou começar a xingar Todo mundo Ficar puto Não Eu que tô me expondo aqui E eu tô aceitando isso Como piada Se o cara chega pra mim E fala sério E o cara me xinga Com seriedade Dá pra perceber a diferença Dá pra perceber O ódio da pessoa A intenção da pessoa Claramente O cara tava fazendo Exposed E outra Não é só ele Que zoa a testa Era um monte de youtubers Que fez isso zoando Entendeu Então assim Acabou o youtube Essa resposta aqui Diz tudo E Esse segundo post Do team youtube No twitter Prova exatamente Que eles usaram Exatamente a piada Da testa Pra derrubar o vídeo Exato Por causa da aparência Da pessoa O resto tava de boa Fudeu Fudeu velho Agora ela crossfere Politicamente correto No youtube Acabou toda graça E por que que o youtube Não derruba os vídeos Dela Fazendo react Do conteúdo inteiro De uma pessoa Então né Irônico né Isso também é contra As políticas Tem que esperar O detentor Pedir pra retirar Vocês não podem retirar Entendi Mas é por causa Que a última parte Do post do youtube Confirma a tese Ele falou Também analisamos Suas preocupações Em relação ao abuso De direitos autorais E não encontramos Nenhuma evidência É claro que eles Não encontraram evidências Porque o cara Que postou isso É o cara Que tá passando pano Pra ela Entendeu Se eles falaram Que nós investigamos Aqui Não tem ninguém Abusando Das nossas políticas Não tem ninguém Abusando Dos direitos autorais É claro que o cara Vai falar isso Porque ele é o corrupto O cara que postou isso É claramente o cara Que tá abusando Dos direitos Então isso aqui Só conforma mais uma vez Que o youtube É biased O youtube Toma lados O youtube Vai lá e ele fala Eu gostei de você Vou começar a te ajudar E tá ajudando essa mina Entendeu Mano Claramente tá rolando um abuso Claramente o youtube Tá passando pano pra ela Ele vai falar Que eles investigaram E não encontraram Nenhuma evidência Cara As evidências Estão escritas Na sua testa Então é triste Mas a gente chegou Mas a gente chegou Numa situação triste Do youtube Realmente chegamos Numa fase Muito negra Do youtube É uma fase Em que você Não pode mais fazer Nada Não pode mais Zoar nada Não pode mais Falar nada Que agora você Vai ser passível De levar strike Por ataques repetidos Com base na aparência De outras pessoas Acabou velho Uma testa Tá derrubando O youtube Por completo E eu tô bem decepcionado Se eu te chamar De gordinho Seu gordinho gostoso Seu gordinho Já era então Se o cara se sentiu Ofendido e me denunciar É ferrou Porque eu chamei A pessoa de gordinha Não pode falar De gordinho Não pode falar De cabelo Não pode falar De barba Não pode falar De cor de pele Não pode falar De absolutamente Mais nada Acabou Todas as piadas Acabou todas as brincadeiras Agora é realmente Lacrosfere Politicamente correto Então é decepcionante Os comentários Aqui no twitter Todos eles Estão massacrando O youtube Tá todo mundo puto Memes e gifs Todo mundo Tipo Detonando Assim Ninguém Ninguém aceitou Ninguém aceitou O que o youtube Tá falando E honestamente Se eles Se a equipe do youtube Manter pessoas assim No poder Acabou velho Acabou Porque isso daqui É uma piada de mau gosto Com qualquer Criador de conteúdo E não só criador de conteúdo Mas qualquer Pessoa Que acessa o youtube Porque isso daqui Vai significar o fim Da plataforma Quando o assunto é humor O fim da plataforma Quando o assunto é liberdade E entra naquela questão O youtube Não cai Em problemas autorais Por exemplo O Pão Filme Porque ele não é Uma publisher Ele não é tipo Uma EA A EA é responsável Por tudo que sai dela Todos os jogos dela São a visão da EA Certo? O youtube O youtube O youtube não é assim Porque o youtube É uma plataforma Ele dá as ferramentas Para os usuários Os usuários Criam o conteúdo E se o usuário Fez cagada O youtube Vira e fala Processa o cara Não processa eu não Então o youtube Tira todas as picas Que iriam para ele E manda para os seus Criadores de conteúdo Certo? Só que a partir do momento Que o youtube Começa a selecionar O que pode E o que não pode Entrar Ele não está mais Sendo uma plataforma Ele está sendo Uma publisher Ele está sendo uma EA O youtube está virando Uma EA literalmente Porque ele está selecionando O que quer O que vai ser liberado E o que vai ser bloqueado Exato Então galera As coisas estão mudando E sei lá Do jeito que está indo É capaz de daqui a alguns anos Você não tem mais a liberdade De entrar no youtube E postar o que quiser Você vai ter que seguir Umas linhazinhas Você vai ter que seguir Uns check marks E eles vão decidir Se o seu vídeo Vai ser liberado ou não Porque olha A situação está tensa A situação está tensa e triste Olha de qualquer maneira galera Eu estou decepcionado Eu quero saber a opinião De vocês Em relação a tudo Que vocês viram aqui Isso daqui com certeza Pode ter um impacto gigantesco No futuro da plataforma Eu quero saber O que vocês pensam sobre isso Então Deixem sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre essa fase Triste e pesada Que a gente está chegando Aqui no youtube Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu